Silêncio Do silêncio eu faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar um pouco Não escrevas empatia se não queres saber Olha para a Palestina e para as casas arder Olha para a Colômbia e para o apelo à liberdade Para a polícia, para a milícia, para a agressividade E queres falar do quê? Da loja que fechou, da festa que alguém cancelou Da roupa que não compraste e estás a falar do quê? Das amigas que não me viste Quando a tristeza insiste em pintar a cidade Não te vale o hashtag Se a alma é pequena não há cardinal que salve Nem cláudio que rouba cena O sangue corre nas ruas, bombas que caem do céu De famílias como a tua que ninguém socorreu Não me ouças, não me sigas se tu não te importas Eu vim para abrir ao pontapé todas as portas Vim para falar de genocídio, de racismo ao microfone A quem se esconda no cinismo eu meto a boca no trombone E rezo a Deus acendo a vela e pergunto Porquê que nos deste a terra se não governaste o mundo? Porquê que nos deste a guerra e a vontade de crer tudo? Porquê que quem sofre berra e quem governa é surdo? Abraço os meus filhos esta noite com firmeza Agradeço a paz e a comida na mesa E só penso em quem ficou sem nada Na sopa dos pobres, na sopa da mágoa Não escrevas empatia só para aparecer Ser empático é comparecer É sofrer por ver alguém sofrer É a ferida no corpo de um outro que insiste em doer Que insiste em doer Que insiste em doer Que insiste em doer Silêncio Do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar um pouco Silêncio Do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar um pouco Me esquevez Que insiste em doer Compreender no es Se inscreve Moja Éلا Bizim Obrigado.